Este é o terceiro vídeo da série Python para manipulação de áudio e música experimental. No primeiro vídeo nós abordamos essa página de rosto que tem sobre a palestra original que deu origem a essa série de vídeos e sobre o autor. No segundo vídeo nós vimos em linhas gerais o que vai ser abordado nessa série de vídeos. Agora nós vamos dar uma olhada em uma introdução breve no assunto, uma visão rápida sobre Python e sobre os interesses da linguagem para áudio e música. Isso não é extensível, isso é bem breve. O importante aqui, sem dúvida, é a visão em síntese do uso da linguagem para áudio e música. Então, bora lá. Primeiramente, sem dúvida, o que se diz sobre Python é que ela é uma linguagem de script. E a ideia aqui, existem várias coisas, o principal, eu acho que é dizer que ela é interpretada, isso quer dizer que você produz códigos portáveis, tanto entre sistemas operacionais quanto entre arquiteturas diferentes. Isso se dá porque você não está compilando para o seu sistema o código que você escreveu. Você tem um interpretador que roda no seu sistema e ele vai lidar com o código que você entregar para ele. Outra coisa, talvez até mais importante dela ser interpretada, linguagem, é que você desenvolve mais rapidamente o ciclo de desenvolvimento facilitado e encurtado, porque não há compilação. O código que você escrever você pode testar diretamente, isso facilita você a debugar, isso facilita você a... você muda a variável e já roda, muda a variável e já roda, muda uma forma de fazer e já roda. Tem um interpretador também que já vai permitindo você testar as coisas, tanto no meio do código quanto depois, com as variáveis que você definir. Então, isso realmente facilita a vida. Outra coisa envolvida é que Python é tido como uma linguagem dinâmica. Existe um certo abuso dessa linguagem, dessa palavra em computação, então fica meio obscuro, então vale explicar. Dinâmica aqui é no sentido de que você pode definir variáveis sem declarar o tipo. E também as funções e classes, as variáveis que entram, você não define o tipo das variáveis que entram e o tipo das variáveis que saem. Isso é possível de ser feito, mas geralmente não é feito. Então, o que acaba acontecendo é que o que você mandar para dentro da função, ele tenta processar. Ele retorna o resultado do processamento. Você não está declarando o tipo de quem entra e quem sai. Eu vou dar um exemplo disso agora. Outra coisa que a gente usa geral para interfaces gráficas, para web, para sistemas operacionais. O Python é usado para tudo que eu tenho notícia por enquanto. Nome terminal. Agora eu vou dar um exemplo do que eu falei de dinâmica rapidinho, no terminal mesmo. Eu costumo usar o IPython, que é uma shell, que é um interpretador Python, com várias melhoras. Em especial os magic commands, tem todos esses comandos aqui, que facilitam a vida. Inclusive, você pode usar o IPython como se fosse uma shell Python normal, comum ou a padrão. Então, você vai descobrindo as facilidades com o tempo, não tem problema nenhum. Eu recomendo bastante. Bem, a primeira coisa que eu abordei é que você pode definir as funções sem declarar o tipo antes. Que nem eu fiz a variável A. Pergunto o tipo A, ela é um inteiro. Aí eu vou falar que A, agora em vez de 2, ela é 2.0. Pergunto o tipo de A, ela é um ponto flutuante. Agora eu vou definir ela assim. Que é uma lista. Eu não estou declarando o tipo. Ele já assume que é uma lista pelo que está chegando para ela. E pode ver que eu posso ter quantos elementos eu quiser. Ela continua sendo uma lista, ele lida com o que você quiser. Deixa eu ver. Você também pode fazer string. Ele já reconhece. Pode fazer tuplas. Ele já reconhece. O importante aqui é notar que eu não estou declarando ninguém. E nem o tamanho de ninguém. E ele já lida com isso automaticamente. Outra coisa no qual é envolvido a questão que todo mundo fala que Python é dinâmico. E eu citei inclusive. É a questão de que as funções e classes. Você geralmente não diz quem entra e quem sai. Quem entra é quem você mandar para ela. E quem sai é quem ela conseguiu processar. Se não conseguir ela retorna um erro. Então você precisa tomar um mínimo de cuidado com isso. Embora seja possível sim definir o tipo. Mas geralmente não é feito. Eu vou definir uma função que chama Asam. E vou colocar duas. Entra uma variável que chama Full. E ela retorna Full mais Full. Tá. Essa é a minha função que chama Asam. Eu acho que dá para... Perguntar quem que é Full. Não. Ele fala que não está... Não. Asam. Asam. É uma função. Então... Se eu pegar Asam. E jogar dois para dentro dela. Ele retorna quatro. E dois é um tipo inteiro. Como a gente já viu. Se eu jogar dois ponto zero. Ele retorna um ponto flutuante. Se eu jogar uma lista. Ele me retorna uma lista. Se eu jogar uma string. Ele me retorna uma string. Pode ver que ele está... Tanto quem entra. Quanto quem sai da função. Não está definido. Isso é... Facilita muito. Muitas utilizações. E torna... A linguagem... Ela consegue comunicar com recursos externos mais facilmente. Porque o que chegar lá processa. E... Até tipos... Definidos por bibliotecas externas. Quer ver? Import numpy. A gente vai ver o numpy depois. As n. Então... A n.arrange. Se eu pôr isso daqui. Ele define... Um... Uma array. Ele me retorna um array de zero a quatro. Vamos chamar esse cara aqui de... De a. Então... O tipo de a. É uma... Numpy array. É um tipo definido pela biblioteca... Externa. Pelo módulo externo. Aí... Eu vou jogar o a.sum. Que é a nossa função que a gente definiu. Em cima do a. Ele retorna um array. E... E faz a operação... É... Da forma como o array. Define a soma. Que é a. Mais a. Certo? Que é diferente de você pegar uma... Uma lista por exemplo. De zero a quatro. Opa. Vamos chamar esse daqui de B. E retornar B mais B. Então... É... Isso acho que mostra como que... Ele processa qualquer coisa que você mandar. E retorna... E os tipos não estão definidos a priori. Ah... Agora vamos dar uma olhada nos interesses da linguagem pra áudio e música. Geralmente o que se fala... E não tem como discordar muito disso. É que a... É... O Python permite uma prototipagem rápida. Ou scripting. São coisas diferentes. Mas aqui dá pra colocar no mesmo barco. Ah... Então você pode testar as ideias rapidamente. E... E fazer os protótipos. E escrever scripting pra... 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 Grudar recursos e tudo mais. Outro fator muito importante do Python é que ele tem... Muitas... Várias bibliotecas externas. Pra... Interfaces gráficas. Pra processamento numérico. Pra web. Pra jogos. O P-game é muito legal. É... Pra... É... Programação voltada pra ciência. Pra tecnologias e tal. Ah... O Python também tem uma... Uma integração extrema com outros dispositivos e linguagens. Isso geralmente é a proposta das linguagens de scripting. Ah... Ah... E... E... Python cumpre isso perfeitamente. Até pelo uso extensivo que se faz. Intensivo e extensivo que se faz. Né... Pra sistemas operacionais e tal. E... Ah... Isso é uma coisa que foi... De permitir que você comece a escrever sem antes ter uma noção muito clara do que você quer. É muito legal porque... Eu fazia isso... Depois eu fui ler na rede algumas pessoas falando exatamente a mesma coisa. Pra as artes isso é muito importante porque às vezes você não tem uma ideia tão clara do que você quer, de como fazer o que você está precisando. Então... A ideia é que você tenha alguns elementos que você quer trabalhar, você não sabe exatamente o que você vai fazer com eles. E... Como... Aí em Python você pode começar a escrever mesmo nessa situação. E... 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 Depois você reaproveita código, reescreve... E isso é muito facilitado pela linguagem. De forma geral, voltando um pouco no que a gente falou de prototipagem e script, a linguagem permite experimentações facilitadas e o reuso de códigos. Vale a pena você sempre manter os códigos em algum repositório, SVN, CVS, JIT, Mercury, o que for. Porque você sempre vai acabar utilizando os códigos que você já tem, procura os códigos dos outros, utiliza os códigos que estão nesse tutorial, por exemplo, que realmente facilita a vida. É uma das características grandes da linguagem. Esses outros motivos eu separei por questão de uma natureza levemente diferente, mas é que... Parece que tem uma vasta documentação. A linguagem, pelo menos, é bem documentada. Os módulos externos, alguns são bem documentados. A maioria. Alguns não. Mas, mesmo assim, você tem uma comunidade muito ativa e muito prestativa. Então, você sempre pode perguntar para as pessoas e tudo. E vai estar fácil se você estiver disposto a interagir. E o que é bom também, né? E a integração com programas mesmo. Até Blender, Gimp, o Flak e o Maya também. Os programas, para a multimídia, eles têm escolhido o Python para você scriptar, escrever coisas para o programa e estender um pouco as funcionalidades. Então, esse é um outro interesse. Esse foi o fim da terceira palestra. Qualquer dica, sugestão, crítica, etc. Ou, à toa mesmo, me escrevam. Obrigado. Depois, vejam o vídeo anterior e o próximo vídeo. Caso eu não tenham visto. É isso. Valeu.